Doutor Roberto, os números já esclarecem através dos extratos, da questão de informação contábil, das prestações de contas, já esclarece. Mas nós temos a obrigação de chamar as pessoas para que também, se tiver alguma colocação a mais, para que a pessoa possa defender, não é a expressão, defender quem está errado, mas colocar algumas razões por que aconteceu determinados fatos, e é por isso que a comissão resolveu ouvir todos os que passaram na gestão em várias áreas, para justamente esclarecer. Sabemos já que, pelos documentos, que o seu período dos quatro meses foi recolhido a parte patronal e a parte do servidor. O senhor confirma que foi tudo recolhido? Uma das coisas que a gente sempre procurou, desde a gestão anterior de Luiz Raimundo, que nós fomos também secretários, foi cumprir com as obrigações, na época só tinha a Previdência Pública, só tinha o INSS na primeira gestão, na segunda a gente encontrou já a Previdência Municipal. Só que adendo, eu sempre, na época de Luiz Raimundo, ele convocou uma reunião com os secretários para discutirmos uma criação de uma Previdência Municipal. E, na época, a maioria dos secretários assessores deles fomos contra, e que era melhor deixar realmente a Previdência Geral, o INSS, continuar como a Previdência dos servidores municipais. Nessa gestão encontramos a Previdência Municipal, o Limoprev, mas cumprimos todos os meses com repasse dos contratados, que inclusive houve uma mudança grande, fica até meio complicado da gente repassar, dos contratados para o INSS e dos servidores efetivos, diretamente para o Limoprev, regiamento todo mês, até o último dia que era marcado para a gente repassar. Nenhum dos meses a gente deixou de repassar esse recurso. Doutor Roberto, como esclarecimento para nós da comissão, uma pergunta. Esse repasso, enquanto o senhor era secretário e o senhor era ordenador de despesas do fundo, esse repasso era feito por sua pessoa, independente de secretário de Finanças, ou tinha alguma dependência esse repasso? Não, o fundo era gerido realmente pelo gestor municipal de saúde, e nós tínhamos duas senhas, que era o diretor do fundo e o secretário, que é quem dava a senha final para o repasso do recurso. Em cada um, a gente tinha, porque você podia ter uma viagem, alguma coisa, então poderia, por exemplo, o prefeito era um ordenador no meu lugar, se eu não estivesse aqui para algum repasso. E outro também, que seria a secretária de Finanças, no caso do diretor do fundo, não estar para alguma eventualidade de algum pagamento. Mas, na época que nós passamos aqui, todos os repassos eram feitos. O diretor do fundo providenciava tudo e a gente trazia para a gente, e nós íamos lá e certificávamos que aquilo realmente era aquele pagamento, e acionávamos o que era tudo, a maioria já era via computador, o repasso do recurso para o INSS ou para o Limopreve. Então, para nós entendermos, tanto a parte patronal como a parte do desconto do servidor, era uma determinação do secretário de saúde. Eu não precisava de nenhuma interferência do secretário de Finanças para acontecer isso. Não, pelo contrário, a secretaria de Finanças, a obrigação, vamos dizer assim, que tinha com a secretaria de saúde seria aquele repasso dos 15% da receita própria do município. Mas aí no caso de receber, não é? Isso a gente recebia. E pagar era só depender do secretário de saúde. A gente só usava do nível central a comissão de licitação. Todas as outras gestões financeiras eram diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde. Para você entender a pergunta, porque houve alguma dúvida em referência a outros secretários de saúde, de outras gestões, no sentido de dizer que não foram repassados, por culpa do financeiro que tinha que dar o aval. O financeiro chegou aqui e disse que não tinha esse aval. E aí eu estou perguntando, para nós termos uma informação melhor sobre o assunto, justamente a pergunta da sua pessoa foi essa. Então, entendemos que o repasso do patronal e do servidor só depende de uma autorização do secretário de saúde, que é o ordenador do desprezo do fundo. Exatamente. Nós procuramos sempre ver o que é que nós tínhamos de disponibilidade, justamente para não ter, ultrapassar isso aí, para não ter que solicitar algum recurso extra. E nós realmente nunca solicitamos, que sempre foi autorizado diretamente pelo gestor municipal de saúde. Vereadores, Marco Sérgio, já está ali alguma pergunta? Foi bem claro, esclareceu as nossas dúvidas. Quero agradecer a sua presença. Agora, se quiser fazer algumas considerações aí, pode ser feita à vontade. Não, eu estou aqui à disposição de vocês. Acho que a administração, já fui secretário duas vezes, a outra também foi bem transparente. E nós estaremos sempre à disposição de algum esclarecimento que a Câmara, ou a Prefeitura, ou qualquer órgão necessite. E obrigado a vocês e bom dia. Eu vou pedir cinco minutinhos, que ele está terminando de fechar ali, para que possa o senhor conferir o seu depoimento. Se tiver alguma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos. Não, eu vou pedir uma coisa que não concordo do que foi colocado, nós corrigimos.